Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Chegou esta madrugada a Brasília o avião da FAB que foi resgatar brasileiros atingidos pelo furacão Irma no Caribe. São 14 pessoas, sendo 8 brasileiros. O furacão Irma deixou um rastro de destruição por onde passou. No Caribe, o Irma alcançou a categoria 5, a mais alta registrada para furacões. Os ventos de até 295 quilômetros por hora causaram inundações e desabamentos, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Para auxiliar no resgate, o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea Brasileira para a ilha de San Martín, no Caribe, uma das áreas mais atingidas pelo furacão. A aeronave Embraer 190 pousou na base aérea de Brasília na madrugada desta quarta-feira, trazendo 14 pessoas a bordo, sendo elas 8 brasileiros, 6 estrangeiros. Destes, 4 são parentes de brasileiros e 2 são venezuelanos, que fazem parte do acordo de cooperação do Mercosul. Patrícia aguardava do lado de fora da base aérea de Brasília a chegada do esposo americano trazido pela FAB e não escondia a ansiedade. Ela que dias antes morava na ilha de San Martín e veio ao Brasil para rever familiares. Eu perdi tudo, tudo que eu construí durante uma vida. E quero agradecer ao Itamaraty que conseguiu botar ele nesse voo, apesar dele ser americano, mas isso daí é diplomacia. As pessoas que passaram pelo pesadelo do furacão, fica o depoimento dos momentos vividos e o agradecimento pela ajuda do governo brasileiro. Várias pessoas, meus amigos do Brasil, minha esposa me avisou que ia ter um avião da Força Aérea para pegar a gente, né? Então, no meu caso, 2 ou 3 minutos eu estava no aeroporto. E foi muito simples. Quando o piloto desceu, foi conversar com a gente, reuniu todo mundo, pegou os passaportes, nós entramos automaticamente no avião e viemos. Tem muita gente lá que ficou, meu esposo ficou. Ele está tentando reconstruir, está tentando consertar, um ajudando o outro, ajudando o vizinho, botar um telhado temporário, o vizinho ajuda a limpar, um vizinho dá água, outro vizinho dá gerador. Então, a ilha está num momento de emergência, precisa de ajuda. O presidente Michel Temer ofereceu hoje um café da manhã a líderes de partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. O presidente fez um balanço da última viagem ao exterior e destacou o interesse cada vez maior de outros países em investir no Brasil. A viagem foi realizada no final do mês passado e começou por Portugal. O presidente de Portugal me recebeu logo pela manhã e confirmou a compra, que já vinha sendo negociada, de seis aviões desse KC-390, que é essa novidade da Embraer. Confirmou lá. Muito bem. Quando nós paramos em Astana, no Cazaquistão, para abastecer, lá nos esperava um milionário no Cazaquistão, que fez uma associação com um grupo chinês e investe na Bahia. Vem passarinho, investe na Bahia, já investiu um bilhão e vai investir mais um bilhão e quatrocentos. Entre outras questões, para completar aquela ferrovia oeste-leste, a FIOL. Então, é interessante, já durante a viagem, foi havendo esses fatos que eu estou relatando em Portugal, no Cazaquistão, e depois na China, só para completar essa historinha, na China, logo que eu cheguei, recebi quatro ou cinco grandes investidores no país que querem investir cada vez mais. Os ministros que estavam comigo estão acenando afirmativamente. E, de igual maneira, com o presidente Xi Jinping, com o primeiro-ministro, com o presidente do Conselho Consultivo, foi uma coisa muito útil, quer dizer, interessante, se todos nós estivéssemos lá, nós voltaríamos, como eu voltei, todos entusiasmados. Porque o quadro é outro, o quadro que se tem do país lá fora é exatamente outro. Geração de emprego e renda para agricultores familiares. Nesta semana, quem foi visitar aqui em Brasília o Congresso Brasileiro de Agroecologia vai conhecer produtos artesanais feitos por esses pequenos produtores. Óleo de coco, óleo de mamona, farinha de baru, de jatobá, fubá e polvilho. Tem de tudo aqui na barraca da Dona Deusa. Mais conhecida como Fiota, ela veio de uma comunidade calunga, em Goiás. Todos os produtos são feitos por ela e pelo marido. E o grande orgulho dessa produtora é que é tudo feito de maneira natural. Não planta com nada veneno, só natural mesmo. Fiota aprendeu o ofício da produção agroecológica com seus pais. Hoje sustenta sete filhos e sete netos com o dinheiro que ganha com a venda das farinhas e óleos que produz. E a felicidade está estampada no seu rosto. Eu tenho orgulho do meu trabalho, mas é feliz demais. Eu gosto de trabalhar. Sinto parte de saúde no meu trabalho. Além da barraca da Dona Deusa, outros 80 estandes com produções agroecológicas encheram o salão do 10º Congresso Brasileiro de Agroecologia. São alimentos, artesanatos, roupas e instrumentos musicais. Tudo produzido de maneira familiar e sustentável. E agora licença que até eu vou provar os doces da Dona Ana Angélica. Agroecologia é uma ciência que trabalha o manejo dos recursos naturais aplicado ao sistema produtivo. Esse conceito complicado é explicado de maneira bem simples por essa pesquisadora da Embrapa. A agroecologia é uma ciência que trabalha o manejo dos recursos naturais aplicados aos sistemas produtivos e oferece os princípios para uma produção sustentável de alimentos. É um tipo de produção que está apautado em todos os princípios de conservação e manejo da diversidade, de respeito ao meio ambiente, de respeito à saúde do trabalhador e, consequentemente, ele vai gerar um melhor produto para o nosso consumo. E o governo tem muitas políticas públicas que fomentam e estimulam a agroecologia. Como os agricultores familiares são os principais atores desse tipo de produção, o esforço do governo é ainda maior para que essas ações cheguem ao pequeno produtor. A gente tem, por exemplo, pensar uma nova assistência técnica direcionada para a agroecologia, para a produção orgânica, pensar novos canais e formas de comercialização dos produtos agroecológicos. Nós temos, inclusive, discussões sobre as grades curriculares do ensino das ciências agrárias nas universidades, nos institutos federais. A política nacional é que direciona e dá todo esse conjunto de iniciativas que o governo adota e implementa para a agroecologia e produção orgânica. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!